Música E aí DJ, vamos dar uma selegada nesse bagulho aí, mano? Isso, isso, do jeito que a favela gosta Música E aí DJ, vamos dar uma selegadinha Só quebra, só quebra, só quebra Não me paga pela, de cada dia Então vem sentando aqui Essas malandras, sem a diga Só quebra, só quebra, só quebra Não me paga pela, de cada dia E aí DJ, vamos dar uma selegadinha Essas malandras, sem a diga E só quebra, só quebra, só quebra Não me paga pela, de cada dia E não me paga pela, de cada dia Não, não me paga pela, de cada dia Não me paga pela, de cada dia Não me paga pela, de cada dia E aí DJ, vamos dar uma selegadinha